Terra negra da Cristiane Sobral. Cristiane Sobral é uma escritora e poetisa negra que deixou já sua marca na literatura brasileira. Com cor, poesia, luta, sensibilidade e ousadia, ela demarca o seu território e marca a terra com as suas pegadas. Em seus mais de 70 poemas do livro, Sobral apresenta uma poética desafiadora e inquietante de resistência. São temas, imagens e dramas que ela presenciou na própria experiência vivida e no seu autoconhecimento. Além disso, a escrita de Sobral contribui para revisitar, resgatar e legitimar a participação da mulher afrodescendente como sujeito da sua própria história. E ela faz isso através de poemas que questionam e desmistificam a imagem estereotipada dessa mulher negra. Imagem essa que perdura desde a época da escravidão. Em Terra Negra, a autora explora temas relacionados ao ao amor, ao erotismo e à ancestralidade. Para isso, os seus poemas viajam por diferentes lugares do mundo, qualquer lugar onde exista uma voz negra. Diversas análises e comentários sobre a obra da Cristiano Sobral ressaltam a qualidade da sua escrita, a força política e questionadora da sua poesia. ressaltam também a importância dessa autora para a literatura e para a cultura afro-brasileira. O livro Terra Negra foi finalista do Prêmio Jabuti em 2018, na categoria Poesia, o que demonstra o reconhecimento da crítica e do público à obra de Cristiano Sobral. Além das reflexões sobre a identidade negra e a resistência, a poesia de Cristiano Sobral, o Terra Negra, representa uma forte conexão com a natureza e com as raízes ancestrais. A autora se utiliza de elementos da natureza, como a terra, o mar, o sol, para fazer uma ponte com as experiências humanas e também as questões sociais. A partir dessa perspectiva, a autora traz um olhar sobre relações entre os seres humanos e a natureza e como a opressão e a luta pela liberdade estão presentes em ambas. Vejam como a questão racial aparece neste micropoema. Deus é preta. Deus é uma mulher preta. Sua teta sempre matou a fome do mundo. Esse poema, Deus é preta, é um dos mais impactantes do livro. Nele, a autora subverte a imagem tradicional de um Deus branco e masculino e o reimagina como uma mulher preta, cuja teta alimenta todo mundo. Essa imagem é poderosa e representa uma afirmação da especificidade e da força da mulher negra, que há muito tempo foi marginalizada e invisibilizada na cultura ocidental. Ao colocar Deus na figura de uma mulher preta, Cristiane Sobral não só desafia as concepções tradicionais de especificação e poder, mas também destaca a importância da mulher negra na história e cultura do Brasil.